E aí monstrão, trabalhando com musiquinha agora, você viu? Aquecimento, aquecimento é mais tarde. Esse jet aqui é o do Dub? Ou não? Dub Brasil? É, o próprio. O próprio. O que veio fazer nele? Fazer aquela manutenção para ele usufruir o carro nas arrancadas da vida. Para ele correr. Isso. Muito machadão. Você é louco. Aí clicou logo, para dar uma olhada. Olhei a suspensão, está de boa. Aí, para ver se as velas estão boas. Aquela revisãozinha básica. Aí não perder. E aí, cara. O que é isso aí? Escorrega a mão aqui, olha. Pronto. Tem uma navezinha ali, hein? Esses aí são aqueles que... Não tem quem não goste, né? O cara pode até não querer carro com quatro portas. Pode não querer rodar forte. Mas dizer que não gosta do fusel é difícil, né? É nave demais, né? Tirando um novo ainda assim. E sem cromado. E aí, o que você vai fazer? Tirar todos os cromados, exceto esses aqui de amassamento. Aqui a gente quer deixar um detalhezinho. O resto vamos tirar tudo e vamos fazer roda de novo, hein? Já fez um pusel, já fez as rodas de um pusel, vamos fazer de novo. Basicamente é a mesma coisa que a gente fez no outro. E aí. Tirando todo o cromado. Tirando a grade. Fazer um fumezinho na lanterna também. Sempre bom. Top. Sempre bom fazer um fumezinho na lanterna. E aí, cara. Voltou, hein? Voltou? Dá um ajuste. Dá um ajuste. Mexe de olho e fechado aqui, né? Vou. Você que é o novo dono? É, não. Oi, João. O Rafa falou que não tem saudade, mano. Imagina. Você acha? Imagina. Até lá que vem escorrendo. A gente vai lá. Essa aí é nova, hein, viado. Ela do CBR. Cê é louco. E aí, cara. Feiro mesmo? O que aconteceu aqui, mano? Aconteceu um BOzinho aí, hein? Onde? No carro. Do chefinho. Ah, um leve fogo, né? Pegou fogo, mano. Não, mas... Não foi aquele mega fogo, né, maestro? É, foi um foguinho. Mas o que aconteceu pra ter pegado fogo? Ele falou, né? Soltou o nip da turbina. Aqui alimenta o óleo pra turbina. Esse nip aqui, ó. Aí o óleo mega quente, né, mano? Não teve nem jeito. Agora você lavou, né? Tava cheio de extintor, tudo branco. Acabou que lavou o motor já, né? Deixou limpinho. Ele nunca viu o motor limpo assim, hein, cara? Não, mas logo, logo tá andando de novo. Não, já tá pronto. Já tá pronto? Só completar o óleo e pau. Graças a Deus não derreteu nada, né? Nada. Não, derreteu o retorno da turbina. Que não dá pra filmar, que é lá embaixo. Mas já trancou. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São vários dias. Esse aqui eu acho que já passou dos 30. É, normalmente quando tem um pessoal que não traz mesmo, né? A de 30 e 60 vira uma só, e a de 90 e 120 vira outra ali no meio, vai... Na verdade eu vou falar pro seu, todo esse tempo que você tá aqui eu vi quase ninguém fazer isso. É, o cara da Knogs veio, né? O cara da Knogs veio, né? O cara dele veio por outra coisa. Ontem, pra aproveitar a revisão, a gente aproveitou e viu outras coisas também. Na verdade... O seu foi o calc, mais perto do Thay, menos passou na revisão, sabe? O meu? É. O meu só a tampa traseira. É, porque eu passo por ele todo dia, dou uma olhada já, então a gente nunca... Na verdade esse aqui veio por causa disso aqui, né, Samurai? É. Uma das maçanetas deu uma arrebentada. Acontece, né? As outras estão ok. Ela soltou aqui em cima, aí embaixo. As outras estão ok, ó. As outras estão de boa, tudo certo, mas aquela ali acabou arrebentando. Aquela ali foi o estagiário, Samurai, ou não? É... Não, é... Índice de probabilidade de erro é esse aí, né? Tá bom, ó. De 3 pra 1 tá bom. Aí ó, de resto, tudo perfeitinho. Aí a gente só vai dar a revisão geral, né? Tem canto, né? Que tem que olhar. O que que olha na revisão, Samurai? A gente dá uma olhada em várias coisas. Dá uma olhada em canto, dá uma olhada... A abertura de porta que tá aqui no trancado, né? A gente sempre olha o fundo de porta, essas partezinhas de dentro, aqui, né? Tem que dar uma olhada em tudo, né? Basicamente é... Dá uma geral. É, dá uma geral. Nesse caso aqui a gente tem umas coisas extras, que nem pra mim. A gente teve que... Eu não vou dizer que a gente cortou, né? Mas a gente deu uma... Foi um ajuste técnico. É, então a gente tem mais essas coisas pra olhar aí do que seria fora do normal. E aí tem uns trechos que usou jateado, né? É, tem uns trechos que usou jateado, tem preto... Mas, ó, você vê aqui, ó... Aqui a gente fez... É... Aqui na câmera... Ah, dá pra ver aqui, ó. A gente usou um material jateado aqui, nesse acabamento. Pra ficar um pouquinho diferente, porque a gente fez a grade dianteira, né? Jateada. Então... Pra combinar, né? Samurai. Aqui também foi pintado o jateado. E ainda tem também aqui, até mesmo nesse caso, aquelas lanternas também. Que tem fumê. Lanterna e farol, né? Fez. Sem nenhum problema, ó. Perfeitinho. Essa é a tapeia de aranha aqui. É, mas que tal... Várias, aliás, né? É, tem umas foias velhas também. Então é isso aí. Vamos pra mais uma revisão, né, Samurai? Vamos pra mais uma. Tchau, obrigado. E aí, Talão. Oi. O que você tá fazendo esse minizinho aí? Ah, tô lixando pra polir, né, brother? Já pintou ali, não pintou? Pintei a lateral. Lateral. Vai polir agora? Polir, lavar, encerar e entregar. Tchau, obrigado. Na verdade, esse carro já foi vitrificado há algum tempo atrás. Aí o cliente não conseguia vir pra fazer a manutenção da vitrificação. Aham. Aí agora ele conseguiu um tempo e a gente já vai fazer também. Ah, mano. Põe na moça de prontinho, brilhando. Porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara. Tá vivo? Sério. Tanto pra outra, mano. O que você tá fazendo aí? Só um ajuste, só. Tô falando do ajuste? Vou colocar um elevatório do fluido de lição. O mais? Só isso? Só. Só. Graças a Deus. A minha já abriu mão Não sei o que é mais que isso Não é eu que tenho que achar bom Quem tem que achar bom é o cliente E eu achei que tá bom Esse tá quente agora Pega aí, deixa eu for firme Põe a linguinha Fica grudado igual do mandado a gastar Fica grudado no gelo, Rafael Não é hein Ficou bonitinho esse aí, né? Não, esse aí ficou bonitinho, pô, pra lá, né? Põe aí pra ver Não, agora você vai embora pra ver se ficou grudado, vai Você é louco, hein? Esse aqui é o homem de ferro Partiu Bertioga? Esse aqui é o homem de ferro que usa Entendeu, olha lá Resolvi o problema dele Ele sai andando, olha lá Vai falar pro cara que foi ele que soldou Olha lá Olha, olha, olha Pega o mic aqui, ó Olha lá Se ficasse bom foi você que tivesse feito, né? Falou que Falou que é só soldar e você larga ele na mão Ele tá triste Ele falou que tá triste de ser Ele é meio carentão, né? Eu já falei pra ele Volta como é, volta Tá vendo, Pedrinho? Os caras não podem pedir favor Não Chama até de amor Aí ficou o Dal aí Ele falou pro dono do carro Olha o que eu fiz aqui, ó Pra você Aí a bagunça ele deixa aqui, ó Tudo desorganizado O Simon vê e ele fala que foi eu Que ele não vai ter o reg Mas é a vida Não sei lá E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho